O canal do Literamate, Raciocínio Lógico e Matemático no ar com vocês, professor Vando Feira e W.A. Resolvendo questões específicas aí para o concurso da Prefeitura de Fortaleza, Banco Organizador e a Banca Impa, Matemática Aplicada à Pedagogia. Matemática Aplicada à Pedagogia. Então aqui a gente preparou com muito carinho, em cima do edital, claro, né? É questões que o edital pedia. Então é o nosso aulão de véspera, tá? E aí cada questão tem questões de matemática, assim, né? Como você está vendo aqui agora, mas questões também teóricas, como também pede o nosso querido edital do Impa. Tá certo? Então, desde já, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, suas amigas, para você que é pedagogo, pedagogo vai fazer essa prova. Vamos que vamos, que agora é a hora de relembrar, de aprender, de sedimentar o seu conhecimento, o seu aprendizado que você vem estudando nessa véspera de prova aí, que se Deus quiser, vai dar tudo certo para você. Vamos que vamos, primeira questão. Uma barra de ferro possui 2 metros de comprimento. Sabendo que o pedreiro precisa cortar esta barra a cada 20 centímetros, É correto afirmar que ao final do corte, o pedreiro terá um total D. Então, vou destacar aqui logo o que é importante. Ele fala que a barra de ferro possui 2 metros de comprimento. Onde está isso, Evandro? Grandezas e medidas do conteúdo programático do seu concurso, tá certo? Não vai cair igual, está aqui, mas pode cair questões similares aqui, você não pode perder, né? São muitos candidatos para poucas vagas. Então, 2 metros de comprimento. E ele fala que o pedreiro precisa cortar esta barra a cada 20 centímetros. Então, tem que fazer o quê? Transformar esses 2 metros de comprimento em centímetro. Então, 1 metro equivale a 100 centímetros. 2 metros, óbvio que tem a equivalência de 200 centímetros. E essa aqui é a informação que a gente quer. Esse de 200 centímetros, que é o tamanho dessa barra de ferro. Quer cortar em pedaços de 20 centímetros. Então, você vai pegar aqui os 200 centímetros e vai cortar em pedaços de 20 centímetros. Eu posso aqui simplificar, cortar um zero de cima com um de baixo. E quando eu dividir 20 por 2, eu vou ter o resultado de 10. 10 o quê? 10 pedaços de barra, de barra de ferro, né? De barra. Então, encontrei 10. Porque a cada 20 centímetros tem um pedaço. 21, 40, 2 pedaços, 63, 84, 100, 5 pedaços. São 200. 5 mais 5 é... 5 mais 5 são 10. Então, óbvio aí, 10 pedaços de gabarito. Letra A de amor. A de aprovação. Para começar bem. Esse aulão de véspera aí que você tem certeza que você vai gostar. Vai te ajudar muito. Se embora aí, lembrando aí sempre, pode compartilhar a vontade no grupo do WhatsApp, Telegram, privado. Seus amigos, suas amigas. Tá estudando junto? Vamos ajudar. Vamos ajudar outro. E ajudando aí o nosso trabalho aí que a gente fez com carinho. Cada questão aí para você... É... Tá se aperfeiçoando mais para essa prova. Se embora, próxima questão. Próxima questão. Já olhando para o quadrinho, você vê o quê? Grandeza e medida de novo. Tá no seu conteúdo programático, tá? No conteúdo programático, você quer ir pedagogo, pedagoga, faz essa prova aí. E quem vai fazer a prova que tiver grandeza e medidas, com certeza, tá aí, ó. Aprender a fazer conversão. Uma primeira é essa agora de novo. Segunda. Analisando a figura a seguir, é correto afirmar que para transformar metros em quilômetros basta... Olha só. Metros em quilômetros. Método tá aqui no... No meio, né? No centro. Pra quilômetros... Ele vai ter que andar... Uma... O decâmetro. Duas... Opa, parece que não andou, né? O hectômetro. Três. Quilômetro. Três casas... Para a esquerda. Então, para transformar metros em quilômetros, Cada casa que você anda de uma para a outra, Ela vale dez. Porque não tá ao quadrado. Quando tá ao quadrado, vale cem. Quando tá ao cubo, vale... Três vezes. Vale mil. Né? Então, aqui... De metro pra quilômetro vale dez. Só que... Dez aqui. Dez aqui. Dez aqui. Quando você multiplica dez vezes dez, dá cem. Cem vezes dez, dá mil. Ou seja, Se é pra esquerda, Você tem que dividir. Se fosse pra direita, Como vai aumentar? Você vai multiplicar. Então, dividir... Pois... Está... Andando... Para a esquerda. Então, cada casa vale dez. Se andou três casas, Dez vezes dez, Vezes dez, É igual a mil. Então, você vai dividir por... Mil. Gabarito aí. Letra... D. De Deus nos abençoe. E sempre amém. Mas não acabou não. Vamos pra próxima. Se fosse pra transformar quilômetro em metro, Ivan. Seria o contrário. Só pra... Não ficar com dúvida, ó. Se ele pede pra você transformar aqui... Alguma coisa... Que tá em quilômetro em metro. Você andaria... Quilômetro pra metro, ó. Pra direito, ó. Andaria aqui uma... Duas... Três. Como tá andando pra direita... Cada casa vale quanto? Vale dez. Então, dez... Né? Vezes dez... Vezes dez. Aí você multiplicaria por mil. Por quê? Tipo, um quilômetro... Equivale a quanto? Ó. Um quilômetro... Equivale a... Mil metros. Ok? Se tá um quilômetro... Vai transformar em metros... Anda três casas... Dez vezes dez vezes dez vezes dez... Que dá mil. Que um quilômetro... Na verdade, são mil metros. Como tá... Ele quer de metro pra quilômetro... Vamos dizer... Que você tem aqui... Mil metros, né? Aí você quer andar para... Quer transformar em que? Quilômetro em metros. Então... Não, metros em quilômetro, né? A questão é que é metro pra quilômetro. Se tá aqui em metros... Você vai andar três casas para a esquerda. Dez vezes dez vezes dez. Mil. Você vai dividir por mil. Formar cor. Então... Mil... Dividido por mil... Vai dar quanto? Vai dar um. Um o quê? Um quilômetro. Beleza? Um quilômetro. Então, um quilômetro igual a mil metros. Então... Gabarito... Letra D. Andou para a esquerda... Divide. Andou para a direita... Multiplica. Simbora aí. Próxima questão. Olha... A questão do IMPA. A questão bonita. Vai cair desse tipo. Tenho certeza. Vocês vão ler muitas questões grandes. O IMPA gosta... De testar a resistência do candidato. Tanto a resistência mental... Como a resistência visual. A física. Tá na cadeira. Tá cansado de estar em um texto. Texto de texto. Mas é assim mesmo. Faz parte do processo. A abordagem... Dos números racionais... Nas séries iniciais... Tem como objetivo principal... Levar os alunos a perceberem... Que os números naturais... Já conhecidos... São insuficientes... Para resolver... Determinados problemas. Marca a alternativa... Que contém a definição... De números racionais. Então... Definição de números racionais. Isso que está no conteúdo... Está no conteúdo. Eu olhei com carinho... Está lá... Números racionais. Está lá... Acho que é o terceiro item... Se eu não me engano. Está no seu conteúdo. Então... O que é o número racional? É todo o número que eu posso colocar... Na fórmula de fração. Posso escrever a fórmula de fração. Então... Vou botar aqui... Número... Número... Racional... É... Todo o número... Que pode... Que pode... Ser... Eita... Quase quem está querendo escrever, né? Ser escrito... Ser escrito... Na forma... Na forma... Escrito... Na... Forma... De fração. Então... Por exemplo... Quase que não escreveu aqui, né? Por exemplo... Número decimal... 0,5... É o mesmo que 0,5... É o mesmo que 0,5... Ó... Fração... A raiz quadrada de... Por exemplo... De... De 25... É igual a 5... E se o número já é natural... É inteiro... Ele pode ser escrito na forma de fração... Uma dízima periódica... Pode ser escrita na forma de fração... Tudo isso é racional... Então... Quando os meninos, né? As crianças... Elas acham que aprenderam 0, 1, 2, que está a pior contato... 4, 5, 6, até o 100... Acho que aprendeu tudo, não... Ela... Vai observar... Até mesmo... Mostrando uma régua... Para ela... A réguazinha delas... Que entre o 0 e o 1... Tem uma pulsão de números... Vai ter uma... Uma... Um marcadorzinho... Que é o maiorzinho lá... Que é a metade do 0 e 1... Que é o meio... Que é o 0,5... Que são chamados números racionais... Né? É o que fala do problema... Então... Já... Os números já conhecidos... Naturais... É... Já são... Já vão perceber que são insuficientes... Para resolver determinados problemas... Né? Inclusive... Para o dia a dia... Se você vai comprar alguma coisa... Tem uns centavos... Na passagem de ônibus... Tem uns centavos... Né? 3,70... 1,50... 1,20... Então... São números... Racionais... Tá? Esses decimais aí... Ok? Bom... Mas o que ele quer? Uma carta alternativa... Que contém a definição de números racionais... Lembrando também... Que os números racionais... Eles são... Conhecidos por esse símbolo aqui... Ó... O quê? Ok? O quê é de racionais... Vamos lá... Letra A... Número racional... É todo número real... Que não... Que não pode ser obtido... Pela divisão de dois números inteiros... Vamos imaginar aqui... Número inteiro... É... 9... Dividido por 3... Dá quanto? Dá 3... Então quer dizer... Que o número racional... É um número real... Que não pode ser obtido... Pela divisão de dois números inteiros... Peguei dois inteiros aqui... E dividi... Encontrei o quê? O racional... Então aqui... Ó... Já deixou tudo errado... Letra A... Arrisca... Porque é atraso de vida... Isso a gente não quer... Beleza? Ainda fala assim... Que o racional é representado... Pelo símbolo de R... Claro que não... R são reais... Letra B... O número racional... É um número inteiro... Não negativo... Ué... Mas tem racional que é negativo... De cara aqui... Ó... Por exemplo... Menos 1... Ele é o número inteiro... Negativo... Ele é racional... Eu posso... Por favor... É uma fração... Por exemplo... A fração... Menos 1... Sobre 3... Menos 1 terço... Já é uma fração... Ela é... O número racional... Ele fala que o número racional... É um número inteiro... Que... Não negativo... Ah... Fala não negativo... Né... É... 1... 2... 3... Bom... O número racional é inteiro... Negativo... Positivo... E o zero... Também... É um número... Não positivo... Não negativo... Mas é racional também... Então... 1... Menos 1... Menos 1 terço... O zero... Também é racional... É racional... Tá... O zero... Com... Vírgula 3... Posso... Pôr uma falta de fração... Aí... Continuando... Em alguns contextos... Número racional... Definido como um número inteiro... Positivo... Não sendo... O zero... Considerado aqui... Ó... Como racional... Aqui... Tá errado também... O zero... Ele é racional... Já deixou errado... Então... Já tá errado a letra B... O conjunto dos números racionais... É comumente denotado... Pelo símbolo R... Não é... Pelo Q... Então a letra B... Tá toda errada... Você já pode riscar... Que é a frase de vida... Eu já vi no começo... Já que tava errado... Então... Mas eu continuei ali... Pra você ver... Que... Tinha a dúvida... Totalmente errada... Vamos para a letra C... O número racional... É relacionado à divisão entre dois números inteiros... Beleza... Excluindo-se... O caso em que o divisor é zero... Quer dizer isso... Que eu não posso ter o divisor como zero... Que eu não posso dividir nenhum número por zero... Isso é uma indeterminação matemática... Tá... Beleza... Tá correto... Ou seja... Desde que o número represente o quociente... Entre dois inteiros quaisquer... O segundo não nulo... Né... Não pode ser zero... Ele é um número racional... Ok... O número dos números racionais... É representado por quê? Olha aqui... É o quê que eu falei... Perfeita aí... Gabarito... Letra... C... Então a letra C está... Perfeitamente correta... E a D... Onde está o erro dela? Números racionais são numerais... Que indicam um número que não é inteiro... Claro que não... Pode ser inteiro... Pode não ser inteiro... Aí deixou tudo errado... Então isso aí já vai eliminar... Vai riscar... Porque isso aqui é atraso de... Vida... E atraso de vida... A gente não... Quer... Beleza? Gabarito... Letra... C... Vou botar aqui um Czinho aqui... Show... Simbora para a próxima questão... Próxima questão... Questão... Agora falamos de racionais... Uma questão de cálculo com números racionais... Ao adquirir um chocolate por R$1,30... Lembrando-se que é um número racional... É um número com vírgula... É... Claro que o inteiro também é racional... Mas é porque as crianças... Elas estão... Começam a ver números naturais... Do zero... Um... Dois... Três... Quatro... São os inteiros positivos... Mais zero... Depois ela vai ver os números inteiros negativos... Né... Aí vai conhecer os inteiros positivos... Já conhece... E os inteiros negativos... Os números inteiros relativos... Depois vai conhecer os números racionais... Que eles... São números... Podem ser escritas para falar em fração... E aí vão ver muitos números com vírgula... Certo? E aqui já viu... Ódio... De que iria um chocolate por R$1,30... É racional... João recebeu o troco... De R$18,70... De R$8,70 centavos... Com base nisso... É correto afirmar... Que a nota... Que João... Entregou a caixa... Ao caixa foi de... Bom gente... Olha só... Ele... Comprou o chocolate por R$1... R$1,30... Ele recebeu um troco de R$18,70... Vou pegar aqui... Vou somar... O que ele recebeu... O que ele pagou... E mais do troco que ele tem no bolso... Agora que ele recebeu... E quando a gente somar isso... Está fazendo o inverso... A gente vai encontrar o que ele tinha... A nota aqui... João entregou ao caixa... Tá? Estou somando aqui... Vou ter zero... Sete mais cedo... Eu vou ter dez... Vírgula... Vírgula... Sobe um... Um mais um... Dois mais oito... Oito dá dez... Sobe um... Um mais um dois... Olha aqui... Notinha de R$20... Gabarito... Letra C... Só você pensar que... Tinha R$20... Comprou... Um chocolate de R$1,30... Recebeu... Óbvio... Você recebeu... O R$18,70... Né? Se eu confio... Do contrário... Para poder... É... Mostrar... Outras formas... A gente faz esse cálculo... Com decimais... Né? Com números racionais... Se eu pego o que eu tinha... Eu paguei no chocolate... Eu tinha... Era meu... Tá? E... Somo com o que eu recebi de troco... Então vai ser igual o quê? O que eu tenho de troco... Se eu não quiser mais comprar o chocolate... Eu vou pegar o meu dinheiro de volta... Vou somar com aquele troco que eu tinha... Eu vou estar com todo o dinheiro que eu cheguei... Com a nota que eu paguei... Que é de R$20... Então... Gabarito aí... Letra... C de... Certeza que está certo... Beleza? Decimais aí tranquilo... Vamos para a próxima questão... Próxima questão... Banca ímpar... Olha o texto aí que ele te mandou de novo... A geometria é parte do mundo sensível... E a estrutura não... É a estrutura... Já estava assim na própria... Próxima questão, né? E a estrutura aí tem a estrutura... Foi a legislação deles... No mundo geométrico... Dois volumes... Das superfícies... Das linhas e dos pontos... Olha aí... Grandeza e medida de novo... Para os professores... A questão que se pode levantar é... Como passar de um espaço a outro? É multiplicando suas experiências... Sobre os objetos do espaço... Em que vive... Que a criança aprenderá a construir... Uma rede de conhecimentos relativos... A localização... A orientação... Que lhe permitirá penetrar... No domínio da representação dos objetos... Representação dos objetos... E assim... Distanciar-se do espaço sensorial ou físico... É o aspecto experimental... Que colocará em relação... A esses dois espaços... O sensível... E o geométrico... Brasil... 1997... É essencial... Portanto... Que o professor das séries iniciais... Olha aí... Pedagogo... Pedagoga... Tenha domínio... Desse conhecimento... Para intervir... Corretamente... Em sua construção... Aí você fala assim... Cadê o restante? Vamos lá... Então... Eis aqui a questão... Identifique... A questão não... A pergunta... Como anda a questão... A questão que já começou a ler... No slide anterior... Identifique... Alternativa que nomeia... Respectivamente... Essas formas... Então... Aqui ele quer... Na ordem... A primeira aqui... Parece um dado... É chamado de... Cubo... Letra A... Botou quadrado... Já está errado... Risca porque é atraso de vida... A letra C... Botou quadrado... Risca porque é atraso de vida... A letra D... Já botou cubo... Botou dado ainda... A letra... O segundo desenho... Pede chapéuzinho de festinha... É o... Cone... Conforme a B... Está aqui... Cone... E a D... Está Cone... A terceira figura... É um... Cilindro... Tipo uma lata de leite ninho... Né... Leite molico... Leite ninho... Roupa para higiênico... Lata de nescau... Enfim... É um... Cilindro... E a letra B... Está correta... E a D... A D... Bota círculo ainda... Gente... A D... Risca logo... Que é atraso de vida... Aí a próxima figura... É uma pirâmide... Né... Pirâmide... Tem aquele cume ali... Pirã... Midi... E o último... É tipo... Algumas ruas... Que tem aquelas pedras... Retangulares... Né... Mas com altura... Largura... E profundidade... Que é o... Paralele... Pípedo... Gabarito... Letra B... Então... Você viu que teve um texto enorme... Para falar da importância das... Das crianças... Sair do sensorial... Para o geométrico... Né... E tudo mais... Falei aquele texto... Todo aquele enredo... Mas no final... Você viu que a questão... Que é o quê? Que você conheça... Saiba o nome... Né... Associe... A figura geométrica... É... O... O... Figura espacial... Perdão... Ao nome... Beleza? O cubo... Cone... Cilindro... Pirâmide... Paralepipto... Figuras espaciais... Tá certo? Sabendo isso aí... Botou na ordem... Letra B... Questão tranquila... É... Sei que quinto ano... Trabalha com isso... Quarto ano também... Tá? Para depois... No sexto ano... E nas séries seguintes... Aprofundar aí... Para... Cálculo de volume... Cálculo de área... Mas enfim... É primordial... Que a criança saiba... Identificar... Essas figuras geométricas... Espaciais... Show? Próxima questão... Próxima questão... Apareceu a tela dele aí... Ó... Ajude o canal... Se puder aí... Seja generosa... Esse é nosso Pix... Evandro F... Escritor... Arroba GM.com... Você pode tirar um print... Tá certo? Esse apoio é muito importante... Lembrando aí... Para quem tiver dúvida... Né... Que a chave Pix... É... O meu e-mail... Esse e-mail aqui... Beleza? Você pode fazer qualquer doação... Que o seu coração mandar... Que... Se puder... Né... Se puder também... Agradeço muito... Tá... Você... Deixando o likeinho... Vai lá... Clicando o like do joinha... Clicando em inscrever-se... E depois você puder... Também você pode ser membro do canal... Você mesmo que ela tem suas vantagens... Tá... E é muito... A quantia é bem exória... Eu sei que tem plano que você... É... Que você vai... Que... Que... Que tá... É menos da metade... É uma passagem de ônibus no seu município... Você pode então... Ajudar... Beleza? Mas... É obrigado? Não... Que o seu coração mandar... Papai, você tocou o seu coração... Então... Eu agradeço muito... Você ajudar... Beleza? Simbora para a próxima questão... Próxima questão diz o seguinte... Para um aluno completar uma tarefa em sala de aula... Foi lhe dado o tempo máximo de 4 minutos... Sabendo que este aluno concluiu a tarefa em 150 segundos... É correto afirmar que ainda sobraram... Professor... Isso vai cair na... Na prova do... Do IMPA domingo... Tá no conteúdo programático... Grandeza e medidas... Conversão de medidas... Nós temos aqui... Um tempo que foi dado o máximo para o aluno... De 4 minutos... Fala que... Sabendo que este aluno concluiu a tarefa em 150 segundos... O que ele quer... É correto afirmar que ainda sobraram... Então vamos lá... 4 minutos foi dado para o aluno... Então tem que saber que 1 minuto... 1 minuto... Equivale... A 60 segundos... A 60 segundos... Então 4 minutos... 4 minutos... Quantos segundos? A regra é 3... 1 vezes X... X... 60 vezes 4... 240... Então 4 minutos... 240 segundos... Olha aqui... Tudo está no seu conteúdo programático... Preparei e escolhi as questões a dedo... Beleza... 240 segundos... Mas não tem ainda não... Claro... Por que ele fez a tarefa em quanto tempo? 150 segundos... Ele quer saber o que? O tempo que ainda sobrou... Ainda sobraram... Você vai pegar os 240 segundos... Que foi dado para ele... E vai subtrair pelos 150 segundos... Que ele gastou... Ó... Zero... Para ele emprestar... 14 menos 5 dá 9... E emprestou... Equivale de 1... Menos 1 dá 0... 90 segundos... Foi o tempo que lhe sobrou... Que lhe restou... Gabarito letra C... Percebeu aqui? É só saber interpretar... E saber fazer conversão... De medidas... Aqui no caso... Medida de tempo... Beleza... Uma questão tranquila... Ah... Fiz de cabeça... Show... Usei R3 também... Bacana... Peguei os 4 minutos... Sei que 1 minuto vale 60... Então eu multipliquei... 60 vezes 4... Também está show de bola... Agora é só entender... Que tem que pegar esse... Esse... 250 segundos... Né... Subtrair pelo 150... Que ele gastou na tarefa... E aí sobrou para ele 90 segundos... Que é o equivalente a... 1 minuto e meio... Simbora aí... Próxima questão... É correto afirmar... Que um dia... Pô... Fui... Exatamente... Olha de novo... Conversão de medida... Está lá em grandeza de medida de novo... Professor... Mas você sabotou isso... Não... Coloquei vários assuntos... E também tem uma aula... Que está aqui... Ó... Nosso canal... Tem... Acho que tem... 3... 4 dias que eu coloquei... Um aulão... Com várias questões da banca ímpar... Dá uma olhadinha lá... Que dá tempo ainda... Bom... É correto afirmar... Que um dia possui... Aí eu vou olhar para a resposta... Está em horas... Está em segundos... E agora... Bom... Eu sei que um dia... Eu sei e você sabe... Um dia possui... 24 horas... Certo... Aí você olha para a letra... A letra A... Está em 36 horas... Não serve... 48 horas... Não serve... Já sabe que hora... Não me interessa... Risca com a letra de vida... A resposta está em segundos... Ali... Beleza... Então... 24 horas... Eu sei que... Uma hora... Equivale... A... 60... Minutos... Ok... E... Um minuto... Um minuto... Equivale... A 60... Segundos... Show... Então se eu tenho um dia... Eu tenho... 24 horas... Vamos pegar esse 24 horas aqui... Vamos transformar ele em minutos... Né... Multiplica por 60... Repete o zero... Você vezes 4... 24... Sobe 2... Você vezes 2... 12... Com 2... 14... Então... Um dia... Tem 1440 minutos... Mas não tem a resposta em minutos... Então você vai pegar de novo... Vai multiplicar por 60... Porque um minuto vale 60 segundos... Logo... Logo... 1440 minutos... Vou equivaler a quantos segundos? Bota um X... Ou faz... É por H3... Ou multiplica direto... Quanto faz... X vezes 1 é quanto? É X... E vai ficar 1440... É... Multiplicado por 60... Tá vendo aqui? É a quantia que eu estou fazendo direto... Repete o zero... 100 vezes 0 é 0... 100 vezes 4... 24... Subiu 2... 100 vezes 4... 24... 2... 26... Subiram 2... 100 vezes 1... 6... Com 2... 8... 86.400... Segundos... Gabarito... Letra D... Questão bacana... Fazer a conversão de um dia para horas... Hora para minuto... Minuto para segundo... Pode usar a letra 3... Pode fazer a conta de cabeça... Tá... Então... Se você sabe outra técnica melhor... Pegar os 24 horas... E multiplicar por... Tipo 60 minutos... 60 segundos... Dá... 3.600... Se multiplicar ali... Você vai contar também a... O mesmo resultado... Beleza? Fui passinho... Passinho... E aqui ele sabe que... Com a regra em 3 também... Esse valor aqui vai dar... 86.400... C... Segundos... Sei que cai questão de... Conversão... Você vai estar... Afiado... Afiado... Para a prova... Próxima questão... Vou tomar uma aguinha... Ih... Já saiu com o gabarito... Aqui é a próxima questão... Eu... Estava resolvendo... Esqueci de tirar o gabarito... Então... Você já sabe qual é o gabarito... Vamos resolver... Quando você vai resolvendo... A gente sabe o gabarito... Eu vou tomar água... Tá ali... Tá D ali... Né... Vai resolvendo aí... Porque... Vai estar fácil... Né... Essa é de lambuja... Deixar a resposta... Já para você... Mas tem que saber resolver... Porque na prova... Não vai ter lambuja... A resposta não... Tem que fazer a continha... Depois... E pintar o gabarito... Vamos lá... Levanta... Se a questão está no conteúdo... Conteúdo programático... Que assunto... Claro que está... Que assunto é esse... Eu vou ler... E você vai ver... Uma urna contém... 14 bolas vermelhas... 15 pretas... 5 azuis... E 11 verdes... Retirando-se ao acaso... Uma bola por verde... Essa urna... O número mínimo de retiradas... Para ser... Para se ter certeza... De que... Uma bola azul... Esteja entre as quais foram retiradas... É... Probabilidade... Questão... De... Probabilidade... Está... No seu... Conteúdo... Programático... Probabilidade... Olha o que eu pensei assim... Eu vou preparar um aulão de véspera... Com essas e mais algumas questões... Não falei assim... Não... Não falei isso não... É uma seleção... Tem que ter muita gente precisando... Passar na prova... Muita gente não... Está desempregada... Então... Resumir fazer aqui... Essa... Esse aulão... De véspera... No YouTube... Para você... Né... Assistir na comunidade da sua casa... Onde você esteja... Na casa de algum parente... Né... E... Não está pagando nada... Está certo... De graça mesmo... Eu falei... Poder colocar essas questões... De outras que eu tenho... Num aulão... Num aulão... Não tem desão grande... Mas está sendo assim... De graça mesmo... Para você assistir... Printar... Anotar... Escrever... Fazer os cálculos no seu caderno... Porque eu peço... É só que você se inscreva no canal... E deixe o like... Que muita gente esquece... Não... E acabando fazendo... Tá... Então... Essa paradinha aí... Vai lá... Inscrever-se... De graça aqui... Gente... De coração... Clica em inscrever-se... Se torna um inscrito... Uma inscrita... Clica no joinha... Dá um like... Se você pode... Seja membro... Seja membro... Do nosso canal... Tá... Se quiser... Né... E claro... Que no final... Quem pode também... Se gostar... Você também pode... Ajudar o nosso canal... Ajudar o nosso trabalho... Fazendo o Pix... No final... Vou deixar pra você... Aqui... A chave Pix... Que é o... Meu e-mail... Beleza? Então... Se inscreva aí... Deixa o joinha... Deixa nos comentários... O que você achou... Mas não acabou ainda... Está no caminho... Mas não acabou ainda... Não custa nada... Se embora aí... Probabilidade... Está no conteúdo... Vamos lá... Então a urna aí... Ela contém... 14 bolas vermelhas... 15 pretas... 5 azuis... E 11 verdes... Ele quer retirar... Ao acaso... Uma bola por vez... Retirando-se ao acaso... Uma bola por vez... Dessa urna... O número mínimo... Número mínimo... O menor número... De retiradas... Para se ter certeza... Que uma bola... Que uma bola azul... Esteja entre as que foram retiradas... É... Imagina o seguinte... Gente... Olha só... Aqui é chamado também... É... Na verdade... O princípio do azarado... Carna dos pombos... Você... Você... Vai ter que... Contar... Contar não... É... Vai ter que contar... Não com a sorte... Mas com... O pior cenário possível... Eu vou até colocar aqui... Ao invés de probabilidade... O nome que é muito usado na... O assunto de lógica... Na matemática... O princípio... O princípio... Do azarado... O princípio... Que você pode colocar a mão na urna... E tirar a bola azul... Mas você garante isso? Ninguém garante... O princípio do azarado... Ou casa dos pombos... Também tem outros nomes... Outros nomes... Casa dos pombos... Então... Como é que você vai ter a certeza... De que tirou a bola azul... Pensa no pior cenário possível... Você meteu a mão na urna... Tirou a bola vermelha... Meteu a mão na urna... Tirou a outra bola vermelha... Aí meteu a mão na urna... Tirou a preta... Meteu a mão na urna... Tirou a verde... Aí a gente vai tirar... Por exemplo... As 14 bolas vermelhas... Pode... 14 vermelhas... Pá... Não tem mais vermelhas... Aí você corre... Mete a mão na urna... E tira... As 11... Bolas verde... Você não... Pode tirar azul... Mas você não tem a certeza... Que vai tirar azul... Pode tirar as 11 verde... Aí depois você... Pá... Tira uma preta... Duas pretas... Aí você tira as 15 bolas pretas... Olha aqui... Olha que cenário... Nisso aí... Quer tirar a conta de bolas... 5... 10... Sobe 1... 2... 3... 4... 40 bolas... Aí a próxima bola que você tirar... Só restou azul... Vai ser azul... Então... 40... Mais 1... 41... É... Retiradas... Para ter a certeza... Total... 100%... Que vai vir a bola azul... Então eu pus esse chamado de princípio... Do azarado... Ou casa dos pombos... 41... Letra D... Estava lá... Agora você viu como é que se resolve... Pense no pior cenário possível... Você pode meter a mão... Tirar azul... Mas a garantia não... Garantia é... Tirei 14 bolas vermelhas... Tirei 15 pretas... Tirei 11 verdes... Não tem mais o que tirar se não for azul... Então eu sei que na... Com certeza... Na 41ª retirada... A bola é azul... Pode ser a 1ª... 2ª... 10ª... 20ª... Mas com certeza... O número mínimo... É 41... Retiradas... Letra D... De Deus te abençoe... Continue aqui estudando... Para a próxima questão... Próxima questão... Banca César de Gran Rio... Mais um assunto... Está no seu conteúdo programático... Da banca... Da banca ímpar... É uma questão parecida com a anterior... Só que essa é um pouco mais difícil... Tem que ter... É fácil... A média... E é difícil... Para ter a diferença... Dos candidatos... E quem acertar é difícil... Sai na frente... Quem erra fácil... Fica no prejuízo... Então... Dentro de um pote... Há 5 bombons embrulhados... Em papel azul... Vou sublinhar aqui logo... Da com a azul... 5 bombons... Embrulhados... Em papel azul... 6... Embrulhados... Em papel vermelho... Dá a fibrinha aqui de vermelho... E 7... 7... Embrulhados... Em papel... Verde... Quantos bombons... No mínimo... Quantos bombons... No mínimo... Devem ser retirados... Do pote... Do pote... Sem que... Se veja a cor do papel... Você pode estar no olho fechado... Pode estar vendado... O couro vendado... Para se ter a certeza... Então aqui... No mínimo... Deixa eu marcar isso aqui... Isso aqui é importante... No mínimo... Para ter a certeza... De ter retirado... Dois bombons... Presta atenção... Embrulhados... Em papéis... De núcleos... Diferente... Núcleos... Diferente... Quer dizer... Embalagem... Diferente... Cores... Diferente... Então... Vamos lá... Vamos pegar o pior cenário possível... Eu peguei... Eu peguei... Meti a mão no pote... Tirei um bombom... Azul... Depois fui de novo... Azul... Já tenho dois bombons... Com o núcleo da mesma cor... Mas o pior cenário... Eu tirei 5... Os 5 bombons... Azul... Tá... Se eu tirei os 5 bombons... Azul... Eu tirei o que? 5... Bombons... Embrulhados... Ok... Já sabe que não pode ser a letra A... Que dá 3... Não pode ser a B... Que dá 4... Então... Entre a C... A D... A E... Daí... Você fala assim... Poxa... Mas ele quer dois bombons... Emburrados em papéis de núcleo diferentes... Eu já tenho aqui... Pelo menos... Dois embrulhados... Azul... Mas eu estou indo... Para ter a certeza... Do número mínimo... Que eu estou tirando de bombons... Tenha certeza... Do número mínimo... Que eu vou ter... Que eu vou tirar... Tantas vezes... E vai sair... E vão sair... Dois bombons... Com o núcleo de duas cores diferentes... Como está aqui... Cinco azul... Eu posso tirar mais algum azul? Não... Quando eu meter a mão no... No pó de novo... Eu posso tirar um vermelho... Eu posso tirar um verde... Né... Tanto faz... Vamos dizer que eu tiro um vermelho... Estou aqui... Mexer a mão de novo o pó... Tirei um bombom vermelho... Apece atenção... Eu posso meter a mão no pote... Tirar um bombom vermelho... De novo... Posso... Eu vou ter dois azuis... Cinco azuis ali... Eu vou ter dois azuis no meio... E dois vermelhos... É certeza... Não... Porque eu posso meter a mão no pote... Tirar um... Que está embrulhado de... Verde... É o princípio do azarado... Um... Verde... Agora... Quando eu meter a mão no pó de novo... Não tem como... Os azuis eu tirei todos... Ou eu vou tirar vermelho... Ou eu vou tirar... Verde... E quando eu tirar um desses dois... Eu vou ter... Dois bombons também... Com núcleos diferentes... Então... Na próxima retirada... Sendo vermelho ou sendo verde... Eu vou... Tirar... Um bombom... Um bombom... Vermelho... Ou verde... Independente da cor que eu tire... Eu vou ter... Ou dois vermelhos... Ou dois verdes... E já tenho dois no mínimo ali azuis... Eu tirei cinco... Logo... Eu tenho certeza agora... Que eu preciso de oito retiradas... No mínimo... Para ter... Dois bombons... Dois bombons... Embrulhados em papéis de núcleos diferentes... Aqui... Como está pedindo aqui... Então... O gabarito aí... É a letra E... De... Evandro... Gostou aí? Muita gente vai errar... Erraria essa questão... Né? Parcaria a letra D... Sete... Por quê? Ah... Porque tirou os cinco azuis... Aí tirou... Um vermelho a ovelha... Acho que quando eu meti a mão... É tirada a mesma cor de novo... Pode tirar... Mas não é certeza... Tá? A certeza está aqui... Oito retiradas... Eu tenho certeza... Que eu vou tirar... Dois bombons... Com... Duas cores de núcleos diferentes... Beleza? Então... Isso é... Muito bacana... De se estudar... Bom... Tem mais questão? Claro que tem... Tem mais questão... Simbora para a próxima questão... Você aí que não deixou o like... Não se inscreveu... Compartilhe seus amigos... Deixa o like... Se inscreva... Custa nada... De graça... De coração... Estou falando para você... De coração... Tá? Eu ia dar um aulão... Ia... Cobrar uma taxa simbólica... Falei... Não... Onde a gente precisa de passar... Onde a gente está desempregado... Precisa de emprego... Né? Está difícil emprego... Então... Vou fazer esse aulão... Ó... Você sabia que nesse momento... Que eu estou gravando isso aqui... Estou preparando... São meia-noite e três... Estou preparando isso aqui... Meia-noite e três... Para você que está assistindo agora... Ou depois... Do outro dia... Mais à noite... Meia-noite e três... Estou acordado... Estou fazendo isso de coração... Para você... Entendeu? Então... Custa nada... Se inscrever... O mínimo... Deixar um likezinho... Tá? Você pode se virar membro depois... De tudo... Compartilhar com seus amigos... Seus grupos de zap... Então... Matemática... Aplicar na pedagogia... É tudo em cima do seu edital... Vamos embora... Para a próxima questão... Olha a questão ímpar... Do jeito que o ímpar também gosta... Questões com textos grandes... Para cansar o candidato... Testar resistência física... Mental... Emocional... Visual... Olha... Imaginar o resultado aproximado de uma conta... É o primeiro passo para acertá-la... Se o aluno engana se fazendo... 206... Dividido por 2... Ligado a 13... Isso aqui mesmo... Denunciado... Certo? Isso aqui mesmo... Ele enganou... Fez essa conta aqui... E deu 13... Porque daria quanto... Evandro? 103... Ele... De repente não sabia fazer a... De repente não sabia fazer a conta... Ou de repente não sabia... Se enganou... Não botou o 0 entre 1 e 3... Beleza... Ele desconhece a ordem de grandeza dos valores... E significa que o aluno aplicou uma técnica de cálculo... Mas errou em algum detalhe... E foi incapaz de avaliar o resultado... Observe as contas abaixo... E sem resolvê-las... Assinar a opção... Que mais se aproxima do resultado correto... Ao realizar essa análise... O aluno... Reduzirá suas chances de erro... Assinar a alternativa... Que contém o resultado estimado de cada operação... Então vamos lá... Você entendeu? Muita gente não entendeu... Vou parar aqui... Dez segundinhos... Para você analisar... Tá certo? Analisa... E está pedindo... Vê se entendeu... Se não entendeu... Eu vou te explicar... Esse problema... Pode cair... Parecido na sua prova... Com números diferentes... Que é... Questão do ímpar... Pode cair a tabelinha assim... Com números de operações diferentes... E aí você precisa entender... Que aí você vai fazer sozinho... 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 Certo? Então pensa aí um pouquinho... Eu vou te explicar... Ele quer... Ele quer... E se assinale... Aqui ó... Que assinale... A alternativa... Contém o resultado estimado... Ou seja... Não é exato... De cada operação... Vamos a primeira... 29 vezes 3... 3 vezes 9... Dá 27... Sobe 2... 3 vezes 2 dá 6... Mais 2 dá 8... 87... Quanto é o resultado estimado? 90... É isso que ele quer... Então o 90... Onde é que tem o 90? Tanto na letra B... Como na letra D... Então já ele elimina a letra A... Risca... Porque é atraso de vida... E a C... Risca... Porque é atraso de vida... O 87 está mais perto do 90... Está mais perto do 90... Do que o 70... Beleza? Ou é a B... Ou é a D... Vamos na segunda... A segunda conta... É uma soma... Percebeu que ele botou aqui... As quatro operações básicas... Que um pedagogo... Uma pedagoga deve dominar... Para poder ensinar para os meninos... De primeiro ao quinto ano... Está certo? E a questão do dia a dia... Somando 0 com 1... Dá 1... Somando 0 com 0... Dá 0... Deixa eu só botar aqui... Eu botei muito junto... Deixa eu afastar aqui... Dá 0... Eita... Botei de novo colado aqui... Vou afastar esse rum aqui... É mais fácil afastar 1... Escrever... Escrever assim... Da dita para a esquerda... Não é comum para a gente... Somando 8 com 2... Dá 10... E sobe 1... Somando 4 com 1... Dá 5... Como subiu... Dá 6... Que número é esse? 6.001... Está mais perto de quem? Do 6.000... Olha aqui o 6.000... Circulei... Aí olha para a letra B... 6.000... Olha para a D... 6.000... Pronto... Continuou... Podendo ser a B ou a D... Agora eu passo a subtração... 3.949... Para diminuir por 28... 38... Vamos lá... 8... Para chegar a 9... Ou 9 menos 8... Dá 1... 3... Dezenas para chegar a 4 dezenas... Falta 1... Ou 4 dezenas menos 3... Dá 1... 8... Para chegar a 9... Falta 1... Ou 9 menos 8... Também dá 1... E 2... Para chegar a 3... Falta 1... Ou 3 menos 2... Também dá 1... Olha aqui o número bonito... 1.111... Ele se aproxima mais de quem? Se aproxima mais do... 1.000... Está mais perto do 1.000 que do 1.500... Então aí a letra B... 1.000... A letra D... 1.500... Aí já errou... Então a gente já sabe que é a letra B... A D te enricha porque é a traseira de vida... Só para completar para você entender... Bem bonitinho... Olha a última... 8.004 por 2... Qual é a metade de 8.004? De 8.000... É 4.000... A metade de 4... É 2... Então aqui eu vou ter o que? 4.000 e... 2... Foi na minha continha... 4.000 e 2... Está próximo de quem? 40? Não... 4.000... Não... De 4.000... E a letra B... 4.000... Gabarito... 4.000... 5.000 e 2... você pode tirar o print, tá certo, seu apoio é muito importante, lembrando aí pra quem tiver dúvida, né, que a chave Pix é o meu e-mail, é esse e-mail aqui, beleza? Você pode fazer qualquer doação que o seu coração mandar, que você puder, né, se você puder também, agradeço muito, tá, você deixando o like, vai lá, clicando no like do joinha, clicando em inscrever-se, e depois você puder também, você pode ser membro do canal, você mesmo, o canal tem suas vantagens, tá, e é muito, a quantia é bem exória, eu sei que tem plano que você, que você vai, que tá, menos da metade de uma passagem de ônibus no seu município, você pode, então, ajudar, beleza? Mas, é obrigado? Não, com o seu coração mandar, tá, parte, você tocou com o seu coração, então, agradeço muito por você ajudar, beleza? Simbora pra próxima questão.